Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o meu nome é Hugo e já sabem que estão no canal H-Style e se ainda não é subscrito, subscreve se é subscrito, deixa aí aquele like, aquela força, já sabes como é que é, estamos sempre aqui a trazer notícias relacionadas com carros e não só, e desta vez trazemos aqui uma malta que está aqui a passar-se um bocadinho. Ora, o nome em inglês chama-se Tire Extinguishers, é qualquer coisa assim do género, em português é Extingadores de Pneus. Acho que o nome, se não é isso, é qualquer coisa do género. Consiste basicamente no quê? Ora, estes SUVs, jeeps mais antigos, então eles vão lá e basicamente foram os pneus a malta que têm esses carros. Acho uma estupidez e não faz absolutamente sentido nenhum, nem como movimento para ser ecológico em relação aos países, basicamente aquilo que eles querem é por um mundo mais clean, um mundo mais limpo e querem que as pessoas deixem de utilizar esses carros porque são extremamente poluentes e porque depois também matam mais pessoas e trapelam pessoas, mas já vamos lá. Para já, não te esqueças, a gastar na prósia, o melhor código que podes utilizar, não for a pneus, garanto-te a ti, podes utilizar o código à vontade, até é repelente de pneus. Posto isto, eu não sei se eventualmente algumas pessoas que estão muito familiarizadas com este tipo de situação, ou se até alguma das pessoas que me seguem, de alguma forma até poderá estar ligada ao sistema. Portanto, perdoa os meus pneus, eles não têm culpa, eu apenas e só vou dar a minha opinião e vocês aceitam. Se quiserem, se não aceitam, olha, paciência, é uma opinião, é válida como a tua, como a de qualquer outra pessoa. Então, eu vou passar aqui um bocadinho as notícias que nós temos aqui. Podemos começar aqui pela visão e vamos começar a falar um bocadinho sobre isto. Então, o que é que nós temos aqui? O movimento que esvazia pneus de veículos SUV já chegou a Portugal, mas PSP diz que a ação não é crime. Ok, acredito que não seja crime, mas isto tem que ser penalizado de alguma forma. O movimento internacional Tire Extinguishers, que se dedica a esvaziar pneus de veículos SUV 4x4, chegou a Portugal, mas até o momento tinha nenhuma queixa foi apresentada às autoridades. PSP admite a existência destas situações, mas afasta a cenário de crime. Os donos dos veículos SUV 4x4 em Portugal andam alarmados depois de confirmadas a informação de que o movimento internacional Tire Extinguishers ou os extinguidores de pneus, numa tradução livre, tinha chegado ao país e feito as primeiras vítimas. O movimento reclamou de manhã esta quinta-feira no Twitter a autoria desta primeira ação em Portugal, que terá ocorrido a madrugada da passada quarta-feira, sendo depois largamente divulgada e partilhada nas redes sociais ao longo das últimas horas. Como vocês viram, eu até, na minha thumbnail, temos então o que aconteceu. E aqui o que nós temos, reports coming in a very angry car shaguer who are upset they can drive their massive tanks. Portanto, basicamente o que eles estão aqui a dizer é que a primeira ação foi tomada em Portugal, em Lisboa, e que há muita gente chateada porque não podem conduzir os seus tanques por Lisboa, neste caso. Tanques, AK, SUVs e 4x4. Oh no, welcome to the fun, Portugal. Sejam bem-vindos à diversão em Portugal. Isto não é diversão nenhuma, ok? De todo. Mas vamos continuar aqui a ler e depois marco o meu ponto para vocês perceberem. O Série Extinguishers apresenta-se no site como ativistas que querem acabar com os veículos poluentes, massivos e desnecessários, assim os descrevem nas áreas urbanas do mundo inteiro. E até tem uma lista negra de marcas e modelos. Criado no Reino Unido em março de 2022, com presença confirmada até agora em países como Alemanha, blá 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 blá, este movimento foi autor daquilo que designou como a maior ação de sempre contra o chuvo, quando na madrugada de 29 de novembro do ano passado, 900 donos destes veículos de 8 países acordaram com os pneus esvaziados. Esvaziámos os pneus destes veículos massivos e desnecessários, causando inconvenientes aos seus donos, apresentando-se na altura, justificando como tomada por isso, porque os governos e políticos falharam em protegê-nos destes veículos. Na ocasião não houve qualquer registro deste incidente do género em Portugal. Portanto, não vou ler aqui o que a PSP diz, mas tem aqui uma parte que diz assim, em cada ataque os ativistas deixam uma mensagem presa no para-brisas do veículo e titulada ação O teu sugador de gasolina mata. Esvaziámos um ou mais dos teus pneus, vais sentir raiva, mas não leves isso pessoalmente, não és tu, é o teu carro. Fizemos isto porque conduzir este veículo gigante em áreas urbanas tem consequências imensas para as outras pessoas. Não terás dificuldade em mover-te sem o teu carro, seja o que for, sugador de gasolina, seja a pé de bicicleta ou transportes públicos. Sugerem não poupando sequer os veículos elétricos e híbridos. Estes, os chubos elétricos e híbridos, não deixam de ser poluentes perigosos e causadores de congestionamento. Ora, então quer dizer, o meu Jaguar I-Pace não o posso levar para Lisboa ou para o Porto, porque eu vou estar a poluir. Malta, qual é a vossa opinião? Vocês acham que se eu pegar no Jaguar I-Pace e for para o Porto eu vou lá poluir alguma coisa? Sabem o que é que polui? Eu digo os pneus. Os pneus poluem de caraças. E cada vez que um pneu destes é destruído desta forma, com uma faca a cortar-o todo, os donos destes carros vão obrigatoriamente ter que comprar mais pneus. E estes pneus vão basicamente para um Lisboa, uma incendoradora gigante. E os pneus são extremamente tóxicos, é uma coisa bastante dura, como vocês sabem, é uma borracha muito complexa. Um pneu a arder é capaz de ficar infinitamente a arder e mandar coisas poluentes para o ar. Portanto, quanto mais os pneus durarem nos carros, melhor, deixem de estragar pneus. E piores que isso, há outra situação aqui que vocês não compreendem. É que uma pessoa que muitas vezes tem um carro como este, pode não ter dinheiro para ter outro no momento. E ao ter que meter mais pneus, mais tempo vai demorar a poder trocar. Portanto, é só estúpido, não faz sentido, percebem? Muitas das vezes estas pessoas têm um carro, um SUV, etc. Primeiro porque em Portugal foi grande moda, ainda continua a ser os SUVs quando não são carros muito bem ditos. E quando eles dizem que não fazem sentido, epá, então vamos andar todos smarts nas cidades? É a única coisa que faz sentido? Vamos todos andar a transportes? Epá, era fixe, não é fácil, ok? Mas isso não é fácil de se conseguir. E um SUV faz muito sentido para muita gente. Há gente que vive em zonas que efetivamente o SUV faz sentido. Mesmo em cidade, há zonas em que a própria estrada em si justifica que se utilize um SUV. Ainda percebem que em Portugal cá andamos sempre em obras em todo lado, ok? Eu não tenho nada contra os SUVs, eu não tenho nada contra nenhum tipo de carro, ok? Seja ele gasolina, diesel, elétrico, seja o que for. Agora, elétricos, SUVs elétricos, híbridos, de alguma forma levarem uma furadela no pneu, estão a brincar comigo. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Mas não são sugadores de combustível a ponto número 1, portanto é o motor a poluir. Isto não tem lógica, é um movimento zero, zero lógica. Questionado a PSP refer, ok? Isto aqui já é outra história. Deixem-me ver se temos aqui outra situação qualquer. Grupo Internacional que esvazia pneus chegou a Portugal. Não assino nada, deixem-me em paz, faz favor. Ora com licença, deixem-me em paz. Pronto, aqui basicamente vai dizer a mesma coisa. Eu confesso que isto me entristece. Podem ver aqui, neste caso é um pajero, salvo erro. Não parece todo o carro de alguém rico, alguém que tenha uma vida acima da média. Portanto, não só estão a deteriorar pneus e a poluir mais o ambiente, porque sim, os pneus, como eu disse, é algo poluante até de fazer. Nós temos aqui a Continental Mabor, aqui perto onde eu vivo, relativamente perto. E eu sei a poluição que aquilo é, e eu sei o problema que é fazer pneus, aquilo é extremamente tóxico, portanto, não estão a fazer favor a ninguém. Como ainda por cima estão a danificar os carros em si, obviamente, os pneus, etc. Mas como a prejudicar a própria vida das pessoas. E nós nunca sabemos quem está do lado lá. Há pessoas, coitadas, se calhar, gastar pneus num carro destes, que são pneus relativamente caros, pode ser o orçamento do mês, podem ter família, podem ter bebés para alimentar, podem ter muita porcaria. Porquê que as pessoas fazem isto? Não faz sentido. Eu acho que tudo o que seja deteriorar aquilo que é o alheio, destruir aquilo que não é nosso, é crime. Por mais que a PSP diga que não. Ponto assente. Quando nós vemos tantos crimes por tantas coisas que existem, de tão pouco valor, pessoas a roubarem um kiwi, ai é crime, tem que ir ao tribunal. Tanto a roubar para comer, enfim. Isto não, isto é destruir o património alheio. Logo, tem que ser crime. E se me perguntarem a mim, é um movimento que não faz sentido. Não me interessa se estas pessoas vão ver o vídeo, não me interessa se alguém aqui que vê, fala deste tipo de coisas, ou está ligado a este movimento, não faz sentido. Há movimentos que fazem sentido. Muito sinceramente, eu concordo convosco que este tipo de carros polui bastante. Às vezes passam por mim a dar grande gás, e é verdade que em caso de acidente, eles mencionam isso, são bem mais perigosos e bem mais mortais para pessoas. Apanham uma pessoa mais acima, podem apanhar mais determinadas zonas mais letais. Tudo bem, eu concordo, 100% convosco, e isso eu vos dado. Agora, há outro tipo de forma a chamar a atenção. Vão fazer protestos para, sei lá, espeções, vão fazer protestos ao governo, e eles vão os ouvir, garantidamente. E possivelmente vão tomar medidas para vos tentar ajudar aí. Agora, isto não é a solução. Isto é vendeta, isto é pura vingança direta. Não faz absolutamente sentido nenhum. Bem, resumo. Então, é possível concluir que o movimento de Atari Signature siga o mesmo a Portugal, como revelam as imagens publicadas no Twitter. A organização afirmou que esta situação não será um ato isolado. Portanto, preparem-se, que provavelmente vai começar a haver mais disto. Agora, a malta que faz isto, pá, pensem sempre duas vezes, porque vocês nunca sabem a caginha que vocês estão a estragar a vida. E eu percebo perfeitamente, o ato é nobre, o ato não é nobre, o motivo é nobre, mas o ato não é nobre. O ato é tão criminoso, ou não é tão, é bem mais criminoso do que as pessoas que andam nesses carros que de alguma forma vocês acham que poluem outras pessoas. Especialmente Portugal, que felizmente para nós, é um país com uma excelente atmosfera e com um ar muito pouco poluído. Apesar de Lisboa, obviamente, ser pior, mas mesmo assim, nada de sensacional. E pronto, malta, o vídeo foi este. Dá-me a tua opinião. Eu quero-te ouvir a falar sobre isto. Eu, pessoalmente, acho uma estupidez, mas se alguém me conseguir mover do contrário, eu estou sempre aberto a ouvir aquilo que vocês dizem, naturalmente, e acharem que, de alguma forma, isto faz sentido. Claro que nunca faz. Ou seja, nenhum baita coragem achou a me dizer não, o gole é bom destruir as coisas alheias. Claro que não. O movimento em si faz sentido, compreendo que quer não tirar carros poluentes das cidades, faz sentido, mas desta forma, não. Foi o meu vídeo. Foi aquilo que é a minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, é um gosto enorme ter-vos cá. Eu vou-me despedir agora. Não te esqueças agora. Vai apanhar esse arzinho que não está poluído. Pai lá para fora. Deixa o telemóvel. Deixa a televisão. Bora lá. E, acima de tudo, deixa o teu subo na garagem porque a coisa pode me correr bem. Forte abraço a vocês todos. Não se esqueçam, subscrevam e deixam o like. Até ao próximo vídeo. E... Fui. Tchau, 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 tchau.